Em 2018 eu rompi os ligamentos do tornozelo de um jeito bobo, pulando da cama elástica. E essa lesão tornou física e trouxe à tona algumas feridas ainda mais profundas que eu já tinha internamente. Me recuperar foi um processo lento, que envolveu algumas fisioterapias. Eu rompi mais do que o ligamento ali. De lá pra cá, deixar meu corpo forte se tornou um jeito de fazer isso com a minha mente também. Essa é a parte da vida em movimento que eu ainda não entendia. Cada vez que eu tentava algo novo e melhorava da próxima vez, eu mostrava pra mim mesma que eu também poderia fazer isso com o resto da minha vida. Mas pra isso, eu tive que aprender a ser paciente, a me esticar ao invés de me encolher. Entenda que eu fui uma criança que fugia da educação física. As minhas limitações eram maiores do que não ser escolhida pra time algum ou ficar em último lugar. Eu desistia antes de ficar boa. Eu desistia antes de ficar divertido. Pois agora eu não desisto mais. Eu tenho uma vida inteira pra cuidar, usar e me transformar junto com o meu corpo. E eu quero te convidar pra acompanhar essa jornada junto comigo no perfil O Que Bruna Vive. E aí Vamos lá.